É Bolsonaro 2022! Isso! Tá bonito! Tá bonito! Tá vindo as motos! Depois das motos dos jipes, carros antigos e as carinhatas! Tudo no pronto, bonito! Tudo no grupo! É Bolsonaro 2022! É Bolsonaro 2022! É Bolsonaro 2022! Vem! 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 Vem!andê! Ha! Vem, Vem!vem! n Boca de cima, boca a boca, não fale com a boca, não fale com a boca.